Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mensa Girante e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês alguns comentários a partir da leitura desse artigo da Revista Espírita. Esse daqui, deixa eu mostrar, é o artigo Exame Crítico. Esse artigo foi publicado em julho de 1860 e também em julho de 1860 Allan Kardec publicou as dissertações espontâneas feitas pelo espírito de Charlet em várias sessões da sociedade. Então nessa edição de julho Allan Kardec publica as dissertações e no artigo seguinte Allan Kardec coloca o Exame Crítico acerca dessas dissertações. Ao longo de todo o artigo Allan Kardec desenrola aqui uma série de questões a respeito daquilo que o espírito tinha dito de modo espontâneo nas várias comunicações que ele deu ao longo das várias sessões que ele participou e deu comunicação. Então Allan Kardec lista aqui uma série de questionamentos. Ele expõe aqui vários pontos de vista contraditórios naquilo que o espírito afirma, buscando exatamente aprofundar alguns pontos, esclarecer, tirar dúvidas. Enfim, aquele exercício de apreciação da natureza do espírito a partir do valor das suas comunicações. É um exemplo prático do Exame Crítico necessário para tudo aquilo que os espíritos dizem. Como sempre, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para que vocês leiam os artigos por completo. Eu não vou ler tudo, por isso eu recomendo que vocês façam as leituras completas. O que eu quero fazer é ler e comentar a observação geral que se encontra aqui no final do artigo Exame Crítico. A observação geral por si também é bastante extensa. Eu inicialmente queria ler tudo, mas estou achando melhor dividir em partes. Então vamos começar aqui a fazer a leitura e fazer comentários em cima do que a gente ler. E aí, se for o caso, que muito provavelmente vai ser esse o caso, a gente continua depois em um outro vídeo. Então vamos lá partir para a leitura. Eu só quero lembrar vocês, como sempre tenham lembrado, para você se inscrever no canal, para você ativar todas as notificações e também para você curtir o vídeo. Dessa forma você faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Não só isso, esse vídeo vai chegar a mais pessoas, pessoas com um perfil semelhante ao seu, que tem interesse nesse tipo de estudo, com esse tipo de abordagem. Então vamos lá. Allan Kardec inicia dizendo o seguinte. Um ensinamento importante do ponto de vista da ciência espírita ressalta destas comunicações. Não do conteúdo propriamente dito das comunicações, mas da forma como o Espírito coloca suas ideias e, o mais importante do que isso, a maneira como Allan Kardec recepciona essas ideias, como Allan Kardec trata aquilo que é dito pelo Espírito, as ideias que o Espírito desenvolve. Essa postura de Allan Kardec é que ele apresenta aqui, essa maneira de lidar com essas informações. E isso aqui é muito importante dentro dessa construção do conhecimento que compõe a doutrina espírita. E não é à toa que ele coloca isso na revista espírita. A intenção dele é clara, é mostrar para as pessoas como é que faz. E essa maneira que ele tem de lidar com os Espíritos é uma consequência do próprio conhecimento que a doutrina espírita nos dá acerca da realidade dos Espíritos, o grau de entendimento que possuem a partir da elevação que lhes é própria e, a partir daí, estabelecer com eles uma relação de maior ou menor confiança a partir das ideias que eles expõem. Isso é uma consequência do entendimento que a doutrina espírita nos traz. E Allan Kardec coloca esses artigos exatamente nos mostrando qual deve ser a postura que deve ser praticada em relação àquilo que os Espíritos dizem. Então, seguindo aqui a leitura. A primeira coisa que se destaca ao lê-las é uma mistura de ideias justas, profundas e com o cunho do observador ao lado de outras, evidentemente falsas e fundadas mais na imaginação do que na realidade. Vejam como Allan Kardec faz aqui o raio-x e situa muito bem a posição do Espírito a partir das ideias que o Espírito expõe ao longo dessas várias comunicações. A partir da ideia que o Espírito desenvolve, Allan Kardec faz esse exame, ele faz aqui esse raio-x para situar muito bem qual é a condição do Espírito. Não é à toa que, em seguida, ele vai dizer logo que, sem sombra de dúvida, Charles era um homem acima do vulgar, mas como Espírito não é mais universal do que era em vida e pode equivocar-se. Essa constatação é uma consequência do próprio entendimento da doutrina espírita acerca da natureza dos Espíritos. Ele pode se equivocar, não sendo ainda bastante elevado, só encara as coisas do seu ponto de vista. Atenção para como Allan Kardec situa muito bem o Espírito. Apesar do indivíduo, enquanto homem, como Allan Kardec vai dizer, ele encontrava-se acima do vulgar, como Espírito não é mais universal do que era em vida. Pode se enganar, porque não é bastante elevado, só encara as coisas do seu ponto de vista. Então, há uma limitação de conhecimento, há uma limitação de entendimento. Esse Espírito está sujeito a erros. Então, é preciso ter muita atenção para aquilo que ele expõe, para aquilo que ele afirma, daí a necessidade do exame crítico. Por isso, olha só, Allan Kardec ressalta o seguinte, só os Espíritos chegados ao último grau de perfeição estão isentos de erros. Aí, isso é muito forte, porque se a gente for pensar bem, a maioria dos Espíritos que a gente tem notícia, não chegaram ao último grau de perfeição. Só os que chegaram ao último grau de perfeição estão isentos de erros. Se a maioria dos Espíritos que a gente tem notícia não chegaram ao último grau de perfeição, então a gente há de concordar que essa imensa maioria de Espíritos que a gente tem notícia, eles podem, em algum momento, se enganar, eles podem se equivocar, exatamente pelo fato de não estarem isentos, por não estarem isentos de erros. Então, pense aí em um Espírito que você conhece, que você considera bastante elevado. Ele não chegou ao último grau de perfeição, portanto, ele não está isento do erro. Não está isento. Esse entendimento é fundamental, porque nos deixa sempre em alerta, em estado de atenção com aquilo que os Espíritos venham a dizer. Afinal de contas, eles não estão isentos de cometer erros, erros, a não ser aqueles que tenham chegado ao último grau de perfeição. Aí é que está. A imensa maioria dos Espíritos que a gente tem contato e tem notícia, eles não estão isentos. Os outros, por melhores que sejam, nem tudo sabem os outros. Como eu dizia, a imensa maioria dos Espíritos que a gente tem notícia e tem contato, que não chegaram ao último grau de perfeição, os outros, por melhores que sejam, nem tudo sabem e podem enganar-se. Não sabem de tudo e podem se enganar. Mas, quando verdadeiramente bons, o fazem de boa fé e concordam francamente, ao passo que há outros que o fazem conscientemente e que se obstinam nas mais absurdas ideias. É por isso, é por isso, por isso tudo, que devemos guardarmos e aceitar o que vem do mundo invisível, sem havê-lo submetido ao controle da lógica, é por isso que devemos guardarmos e aceitar o que vem do mundo invisível, sem havê-lo submetido ao controle da lógica. Esse controle da lógica é muito importante. E, sem esse controle da lógica, o controle universal do ensino dos Espíritos não funciona. Não basta que os Espíritos digam coisas semelhantes em vários locais, através de médiuns diferentes, porque esses vários Espíritos podem estar dizendo coisas absurdas, coisas sem sentido. Vamos pegar esse exemplo do Charlet e entendê-lo aqui do ponto de vista daquilo que é entendido como sendo o controle universal do ensino dos Espíritos. Imaginemos que esse Espírito ou outros tivessem desenvolvido ideias semelhantes a essas que o Charlet desenvolveu aqui. Por que essas informações foram passadas em lugares diferentes, através de médiuns diferentes? Isso por si é suficiente para ser admitido dentro da construção do conhecimento espírita? Claro que não. O exemplo do Charlet é muito bom, porque as coisas que ele afirma estão desprovidas aqui de lógica. ele aponta vários absurdos que Allan Kardec detecta. Como ele mesmo disse aqui no início, há uma mistura de ideias justas, profundas, ao lado de outras evidentemente falsas e fundadas mais na imaginação do que na realidade. Se outros Espíritos tivessem dito isso, ou coisas semelhantes, em outros locais, nós não poderíamos nos reunir tudo isso e dizer olha, os Espíritos estão dizendo as mesmas coisas em locais diferentes, através de médiuns que não se conheciam, e só por isso, então, a gente tem que admitir essas informações, o que é dito nessas comunicações, como algo a ser considerado do ponto de vista da construção do conhecimento espírita. Não, porque essas coisas podem ser falsas, essas coisas podem estar mais fundadas na imaginação do que na realidade. É o que aconteceu aqui com o Charlet. Se o que Charlet diz aqui tivesse sido repetido por outros médiuns, por outros Espíritos, a partir de outros médiuns, e isso não seria mais verdadeiro, continuaria a ser algo fundado mais na imaginação. Quando a gente pensar no controle universal do ensino dos Espíritos, a gente tem que entender que esse controle só funciona se ele for casado com o controle da lógica. Os bons Espíritos o recomendam incessantemente e jamais se ofendem com a crítica, porque de duas uma, ou estão seguros do que dizem e então nada temem, ou não o estão e se tem consciência de sua insuficiência, eles mesmos buscam a verdade. Ora, se os homens podem se instruir com os Espíritos, alguns Espíritos podem se instruir com os homens. Ao contrário, os outros querem dominar, esperando impor a aceitação das suas utopias, por causa da sua condição de Espíritos. Olha só que informação muito importante essa. Os Espíritos, ao contrário, aqueles que não são os bons Espíritos, como ele está dizendo aqui, os bons Espíritos recomendam incessantemente e jamais se ofendem com a crítica. Os outros querem dominar, esperando impor a aceitação das suas utopias, por causa da sua condição de Espíritos. Então, o Espírito se impõe a partir do entendimento do seguinte, e muita gente leva em conta exatamente o fato do Espírito ser Espírito. Pelo fato do Espírito ser um Espírito, então, o que ele está dizendo já está valendo. Ah, mas é o Espírito que está dizendo. Pelo fato de ser o Espírito, então, a gente vai aceitar. Não, e há Espíritos que se valem dessa condição para se impor. Então, seja por presunção da sua parte ou por má intenção, não suportam a contradita. Não suportam a contradita. Contradita é essa que Allan Kardec faz aqui com o Espírito de Charlet. Esse artigo do Exame Crítico é toda a contradita de Allan Kardec. Ou seja, o Espírito disse um monte de coisas, disse o que queria dizer e disse bem à vontade a partir de comunicações espontâneas. Vejamos. Aí, aqui, eu puxo aquela ideia que eu já coloquei em outras oportunidades. Que o Espírito se comunique espontaneamente e desenvolva suas ideias, escreva livros, que vá, pode fazer. Agora, a postura, a partir daquilo que é dito pelo Espírito, qual é? Vamos examinar aquilo que ele diz e vamos puxar a contradita. Olha só, você disse coisas que não estão claras. Nós precisamos entender melhor o que é que você quer dizer com isso. Aí é que a evocação complementa e é muito importante a gente entender isso. Diante daquilo que os Espíritos dizem, há algo que eles dirão que precisará de maior esclarecimento, de um aprofundamento, para que a gente, inclusive, entenda melhor aquilo que ele diz. Nesse momento, é que ele vai ser chamado para dar as explicações. Porque uma coisa é ele dizer o que ele quer. Outra coisa é a gente aceitar passivamente aquilo que ele disse. Aí olha o que Kardec diz. Querem ser acreditados sob palavra, pois sabem muito bem que em caso de exame só podem perder. Então, como eles só podem perder, eles não querem o exame, não suportam a contradita. Eles querem dizer o que eles querem dizer, mas na hora de darem explicações, esses que estão enganados ou que querem enganar porque não, enfim, possuem uma boa vontade, de alguma maneira, têm a presunção de tudo saber e querem se impor, eles não aceitam a contradita. Logo, eles não querem dar explicações. E aí faz sentido o Espírito dizer para a evocação não ser praticada. Porque aí eu venho, vejamos, eu venho, eu digo o que eu quero, escrevo livros e mais livros, e aí eu só me comunico de novo quando eu bem entender para falar do assunto que eu quiser. Quando a evocação ocorre, eu sou chamado para falar daquilo que me perguntam. E aí eu não quero que as perguntas sejam feitas, eu não quero que ninguém me evoque, eu não quero que as evocações ocorram, porque se elas forem feitas, em algum momento alguém vai fazer como Allan Kardec e vai me chamar para perguntar a respeito daquilo que eu disse, vai querer que eu explique melhor aquilo que eu falei, e é exatamente isso que eu não quero que ocorra. Quando eu recomendo que as evocações não sejam praticadas, eu tiro da mão das pessoas, dos espíritas que estudam Allan Kardec, que estudam o Espiritismo, eu tiro das mãos deles uma ferramenta que poderia ser útil exatamente na construção do conhecimento espírita, dando aos espíritas escritas à iniciativa de controlarem aquilo que é dito pelos espíritos. Sem a evocação, eu me comunico quando eu quero e falo do que bem entender e não tenho como dar nenhum tipo de satisfação a respeito daquilo que eu disse, porque eu recomendo que a evocação não seja feita. Então, quando é que vão me chamar para estudar aquilo que eu havia dito? Nunca vão me chamar, porque, da minha opinião, eu recomendo que as evocações não ocorram. Veja que situação confortável para o espírito que quer dominar e impor a sua vontade. Ele tira das nossas mãos uma das ferramentas que a gente tem à disposição, que é a ferramenta que facilita o estudo do espiritismo a partir daquilo que os espíritos dizem. Então, eles só têm a perder em casos de exame crítico. Eles só têm a perder em casos de exame crítico. Ofendem-se a menor dúvida sobre a sua infalibilidade e soberbamente ameaçam abandonar-vos como indignos de ouvi-los. Então, vejam como o espírito inverte, porque vai dizer assim, vocês estão questionando demais, vocês não merecem a minha orientação, vocês não merecem a minha sabedoria, vocês questionam muito, ou, em outras palavras, vocês faltam com a caridade, porque criticam aquilo que eu digo de maneira que eu não irei dar explicações porque vocês não merecem, vocês são presunçosos, e aí o espírito inverte, colocando na condição daquele que segue a orientação de Allan Kardec a pecha de presunçoso, a pecha de radical, não, vocês são muito radicais, vocês são muito presunçosos, quem são vocês para nos questionar, nós, os espíritos que temos a missão, etc e tal. Então, é essa a forma como os espíritos lidam com a crítica, com a contradita, esses espíritos, quando a reação é essa, quando a maneira que eles reagem à crítica, à contradita é essa, a coisa fica evidente que pelo que Allan Kardec explica, assim, só gostam dos que se ajoelham aos seus pés, esses espíritos só gostam dos que se ajoelham aos seus pés, olha o que Allan Kardec pergunta, olha isso aqui, não há homens assim? Não há homens assim? Pelo amor de Deus. Vamos aplicar essa pergunta no nosso meio, no meio espírita. Quantos palestrantes por aí que só gostam daqueles que se ajoelham aos seus pés? Não há homens assim? Parece que Allan Kardec está aqui se referindo a muitos palestrantes, a muitos expositores espíritas que não aceitam a contradita, que não aceitam o questionamento. Eles só gostam daqueles que se ajoelham aos seus pés. qualquer questionamento, qualquer dúvida a respeito daquilo que eles dizem já passa a ser mal visto e aí volta a ideia, a mesma ideia que é a ideia de que você é presunçoso, de que você é arrogante, você é muito arrogante. Quem é você para questionar o fulano? O fulano. Mas isso também vale para os espíritos. Quem é você para questionar o espírito tal? Afinal de contas, é o espírito que escreveu isso, isso e isso e tal e não sei o que. De maneira que você está colocado em uma condição de arrogante, de presunçoso por aplicar a orientação de Allan Kardec naquilo que diz respeito à elaboração do conhecimento espírita dentro desse exemplo que ele nos mostra aqui de como nos comportarmos em relação àquilo que os espíritos dizem. Aí Kardec continua. E é de admirar que os encontremos com seus caprichos no mundo dos espíritos. Se há homens assim, evidentemente também há espíritos nessa mesma condição. Nos homens, uma tal característica é sempre aos olhos de gente sensata o indício de orgulho, de vã suficiência, de tola vaidade e, portanto, de pequenez nas ideias e de falso julgamento. O que seria um sinal de inferioridade moral nos homens não poderia ser indício de superioridade nos espíritos. Aí aqui, para fechar, como eu disse, eu não vou ler tudo. A gente pode dar continuidade depois na leitura e nos comentários desse texto e em outros vídeos. Mas para fechar aqui, como acabamos de ver, Charley, de boa vontade, se presta à controvérsia. Esse espírito que disse um monte de coisas, algumas coisas justas, aqui, algumas coisas justas, profundas, mas outras, evidentemente, falsas, fundadas mais na imaginação do que na realidade. Olha só a questão aqui da imaginação entre os espíritos. Os espíritos imaginam coisas, os espíritos têm a sua imaginação, são bastante inventivos, portanto, a necessidade de controle daquilo que eles dizem. Charley, de boa vontade, se presta à controvérsia. Escuta... Vixe, eu não estou mostrando aqui. Pronto. Escuta e admite as objeções e responde com benevolência. Ele escuta e admite as objeções. O espírito foi chamado e Kardec fez questionamentos. Esses questionamentos foram respondidos e, nas respostas, Allan Kardec faz a objeção, aponta o erro e o espírito diz, vocês vão ler o artigo por completo, vocês vão ver que, para muitos questionamentos que Allan Kardec faz, o espírito vai dizer, realmente eu me enganei, não era bem por aí, não era isso que eu queria dizer. Vejamos, se Allan Kardec não aplica esse controle e não questiona aquilo que o espírito diz, aquilo que ele havia dito poderia ser reproduzido e repassado exatamente sem controle. e, se essa ideia se multiplica, digamos, se ela é repetida em vários lugares, a partir de que um único espírito diz, pronto, aquilo passaria a ser admitido como algo constitutivo do espiritismo, porque, afinal de contas, tem um monte de espíritos dizendo a mesma coisa. Só que não é suficiente apenas os espíritos repetirem por aí aquelas ideias, é preciso analisar que ideias são essas. Eu volto a dizer, o controle universal do ensino dos espíritos, ele não se restringe apenas ao fato de vários espíritos estarem dizendo as mesmas coisas. É preciso que essas coisas ditas sejam questionadas, sejam aprofundadas. Então, diante disso, eu faço o seguinte raciocínio aqui. Me digam, qual obra recebida aqui no Brasil, para a gente restringir só o movimento espírita brasileiro, qual obra que foi psicografada que passou por um controle parecido com esse, ou seja, que foi recebida, foi analisada e a partir dessa análise, o espírito que produziu aquele texto foi chamado para dar explicações. Me digam, qual espírito no Brasil foi chamado para dar explicações e aprofundar melhor algum entendimento em algo que ele havia escrito antes. Me digam em que caso isso ocorreu. Aí eu volto. Não, Rafael, mas ele está dizendo coisas que outros espíritos já disseram. isso por si só não é suficiente. Se essas informações em algum momento elas escapam à lógica, se elas têm algo de fantasioso, se de repente há algo ali que merece um aprofundamento a partir de uma objeção séria, se não há uma explicação de aprofundamento, nós não podemos dizer que o controle universal do ensino dos espíritos funcionou só porque tem um grupo de espíritos repetindo as mesmas coisas. Se o que o Charley disse aqui não tivesse sofrido esse controle, a chance disso ter sido encaminhado e levado adiante, como Allan Kardec vai dizer mais na frente, de repente até publicado, vejamos as consequências que haveria aqui então para a doutrina espírita uma vez que isso passaria a ser admitido como espiritismo. Passaria a ser admitido como espiritismo ideias evidentemente falsas como Allan Kardec aponta. E não é que esse espírito estivesse mal intencionado, veja bem, no caso ele tem boa vontade e se presta à controvérsia, ele não se obstinou no seu entendimento. Diante das objeções ele reconheceu que havia se enganado porque muito embora não fosse suficientemente esclarecido, esse espírito não tinha a presunção e não queria se impor. Imagine quando o espírito quer se impor porque aí ele não vai se prestar a controvérsia, ele simplesmente não vai aceitar nenhum tipo de questionamento. Desenvolve o que era obscuro e reconhece lealmente o que não era exato. Sem o controle e sem o questionamento essas informações que não estavam exatas poderiam ser passadas adiante, poderiam ser reproduzidas, poderiam ser admitidas como espiritismo porque foi aceito sem controle. Olha o problema. Numa palavra, não quer passar por mais sábio do que é e nisto prova mais elevação do que se se obstinassem nas ideias falsas. Há exemplos de certos espíritos que se escandalizam ao simples enunciado de que suas comunicações parecem suscetíveis de comentários. Certos espíritos se escandalizam ao simples enunciado de que suas comunicações parecem suscetíveis de comentários. O espírito não aceita nem que se comente a comunicação que ele deu. Não é o caso do Charley. O Charley reconheceu os equívocos, ele teve boa vontade para aceitar a controvérsia. Quando esse exame é aplicado, quando esse exame é feito, isso nos dá a possibilidade de reconhecer a condição do espírito e esse reconhecimento irá fazer com que a nossa relação com ele seja uma relação mais segura porque a gente sabe o que esperar do espírito. A gente sabe até onde esse espírito pode ir uma vez que a gente reconhece as limitações que ele possui no caso do Charley ele admite essas limitações. O problema é que há outros que não admitem se obstinam nas ideias falsas. Quando o espírito se obstina nas ideias falsas isso torna tudo muito mais difícil. Agora, cabe a nós esse controle daquilo que eles dizem como nós lemos aqui é por isso que devemos guardar-nos de aceitar o que vem do mundo invisível sem havê-lo submetido ao controle da lógica. Bom, nós lemos aqui essa primeira parte porque dentro desse contexto a partir da postura de Allan Kardec a gente enxerga aqui como o controle universal do ensino dos espíritos pode ser falho se ele não for associado ao controle da lógica. É muito importante um exame aprofundado daquilo que os espíritos dizem. O espírito pode dizer o que bem entender. Se nós vamos aceitar cegamente aquilo que ele diz aí é que está a diferença em relação ao ensino e a orientação de Allan Kardec. Nos próximos vídeos a gente continua a leitura a partir aqui das outras partes como vocês podem ver o texto é bastante extenso tem muito mais informação importante ainda dentro dessa ideia da necessidade que nós temos nós enquanto indivíduos que lidam com as comunicações dos espíritos a nossa necessidade de fazer exatamente isso guardar-nos de aceitar o que vem do mundo invisível sem submeter a esse controle essa é uma necessidade que nós temos enquanto espíritas e aí eu volto a dizer o que eu disse há pouco aqui para encerrar o método de Allan Kardec exige essa postura aí eu termino com a seguinte reflexão quais obras do nosso conhecimento foram submetidas a esse controle quais obras quais espíritos ao falarem o que falaram ao dizer o que disseram foram chamados para dar explicações a respeito daquilo que disseram há muita obra por aí muito livro por aí que gera dúvida que gera controvérsia e aí nós ficamos aqui discutindo entre nós esperando um palestrante vir dar a explicação e a palavra final a respeito do entendimento do espírito quando na verdade quem deveria esclarecer aquilo que o espírito disse era o próprio espírito mas para que ele venha dar as explicações convenhamos ele não vai vir por conta própria o espírito não vai vir espontaneamente uma vez que ele escreve o seu livro ele não vai voltar para dizer olha lá na página tal eu disse tal coisa e não ficou muito claro deixa eu explicar melhor vamos fazer uma correção ele não vai fazer isso o espírito vai escrever o seu livro ele vai dizer o que ele quer dizer e vai ficar por isso mesmo como no caso do charlet se o Allan Kardec não faz esse trabalho aqui do exame a coisa ia ficar por isso mesmo e mais uma vez isso não quer dizer que o espírito estivesse mal intencionado porque no caso do charlet ele não estava ele desenvolveu as suas ideias ele encontrou um médium pelo qual ele poderia se exprimir e foi assim que ele fez se estendeu ao longo de várias sessões dando várias comunicações e ele não estava mal intencionado se não é feito esse controle se ele não é evocado se ele não é chamado para dar as explicações aquilo que ele disse teria sido então repassado digamos se isso daqui fosse nos dias de hoje muito provavelmente esse compilado de comunicações seria formatado em um livro e muito facilmente estaria aí sendo publicado divulgado como uma obra espírita esse é que é o grande problema e é a isso que nós temos que estar atentos beleza pessoal eu encerro por aqui e aí a gente dá continuidade em outras oportunidades porque esse vídeo que é só o começo do texto já ficou longo e o texto é bem mais extenso a gente deixa aí para uma outra oportunidade beleza é isso valeu beleza é isso é isso é isso é isso tudo é isso é isso